No vídeo de hoje eu vou ficar 24 horas dizendo sim Pra absolutamente tudo que meus amigos falaram Pera, isso vale pra mim também, que sou sua namorada? Sim, eu vou ficar 24 horas dizendo apenas sim Ah, meu bem, é que eu tava pensando Eu queria tanto um dinheirinho pra comprar umas coisas numa loja de maquiagem Você me dá 50 reais? Tá bom, sim Eu te dou 50 reais Toma Hum, obrigada Nossa, eu já não imaginei que ia começar desse jeito de uma vez Eu ouvi dizer que você vai dizer sim pra tudo que qualquer pessoa falar? Ah, sim, Aninha, sim, por quê? Tá querendo dinheiro também? Ah, seria bom, né, 50 reais pra comprar algumas coisas Entendi, entendi Então toma, 50 reais pra você também Hum, obrigada Pelo visto todo mundo já entendeu qual que é o desafio Amor, amor, amor Que isso, amor, amor Que que foi, que que foi? Lava as minhas mãos Você tá falando sério que você tava me chamando pra isso? Claro, meu bem, sim ou não? Sim, eu lavo as suas mãos Tá, mole aqui Isso Agora eu vou jogar um pouquinho de sabão Amor Esfregar a sua mão Bem direitinho Tá, claro, com muito carinho Agora vamos enxugar, né? Isso, porque você tá molhando todo o meu relógio Agora você vai ter que secar Bota aqui o relógio Meu relógio Eu tô lavando, não é pra lavar? Não é pra lavar o relógio, meu bem Tá, vem É bom que se estragar você vai me dar outro Pronto, limpinha a sua mão Satisfeita? Não, meu bem, você tá achando o quê? Que eu vou andar com a mão molhada por aí? O que que tem? Seca a minha mão Sim, seco sim Pronto, sua mão agora tá sequinha, tá bom? Tá bom, meu bem Mas agora eu acho que eu quero uma massagem nos pés Como assim massagem nos pés? Tá achando que eu sou massagista? Você vai fazer a massagem no meu pé sim ou não? Sim, meu bem Vou fazer a massagem no seu pé Me acompanha, por favor Tá, vou começar aqui Tá com seus pés Tá bom, só cuidado que tá um pouquinho sujo E com um pouquinho de chulé Realmente O cheiro não tá muito bom desse pé, não Vamos lá É por aqui mesmo? É Tá gostoso? Mais ou menos Eu não sei se você ou uma massagem está muito bom É, você devia ter pedido pra eu lavar Era seu pé em vez de ter lavado sua mão Porque ele tá bem fedido, pra falar a verdade E sujo Eu não acredito que eu tô tendo que fazer isso, véi Meu amor, eu acho que você pode usar aquela técnica Assim Assim Tá, claro Agora aperta um pouco os dedos Aham, os dedos por aqui Isso, mas de uma forma relaxante Claro, de uma forma bem relaxante Agora o outro Pra que que eu fui inventar de falar sim pra tudo? Algum tempo depois Meu bem, como é que tá seu pé agora? Ah, meu bem Eu acho que eu já tô bem relaxada Mas agora Eu tô querendo ir no supermercado comprar algumas guloseimas Tá Vamos lá então no supermercado Pelo visto você deve estar querendo que eu te leve, né? Não só isso Eu preciso escovar os dentes também Antes de ir no supermercado Você escova pra mim? Ah Sim, escova os seus dentes pra você Vamos lá Deixa eu molhar aqui Abra a boca por favor Isso Agora vamos escovar o seu dente Um pouquinho desse lado Um pouquinho desse outro lado Tá ficando bem escovadinho o seu dente, meu amor? Ah, ficou assim Muito melhor Então agora vamos no supermercado, né? Rapaziada, chegamos agora aqui no supermercado E agora eu vou ter que ficar esperando a Natália comprar tudo que ela quer, né? Meu bem, eu tô com um pouco de perigo isso de andar Você não quer me levar de cavalinho, não? Você tá querendo subir em cima de mim? E que eu te leve pelo supermercado? Exatamente Sim, meu amor Pode subir Tá bom Tá confortável aí? É, mais ou menos Espero que esteja Vamos lá E aí, meu bem? Onde você quer ir? No corredor das guloseimas Claro, né? Vamos pra lá Eu tô tendo que levar o carrinho E levar a Natália junto Pronto, meu amor Chegamos no corredor das guloseimas Pois é, meu bem Eu já tô vendo o que eu quero ali, ó Vai pra ali Ali? Isso aqui, assim Vai mais aqui Meu bem, você podia comprar isso pra mim? Você ainda quer que eu pague? Lógico Tá bom, meu bem Pode colocar no carrinho Beleza Pronto Pronto, meu amor Só isso? Não, pode mais pra frente agora Ai, mano Isso aqui tá muito ruim Agora aqui Pronto E agora, meu bem? Quer mais alguma coisa? Meu bem, eu acho que tá bom E que tal agora a gente ir pro shopping? Sim, meu bem Vamos pro shopping, então Antes de irmos pro shopping A Natália me pediu pra comprar 10 sanduíches pra ela No fast food Tem certeza, amor? Com aquele 10 hambúrgueres? Eu tenho, meu bem Ai, tá bom Quantidade Vamos colocar até dar 10 Adicionaram ao pedido Chegou a hora de pagar Com cartão Hum, que delícia, meu bem Vamos pagar aqui agora Beleza Tá pago 10 hambúrgueres Olha isso, mano 10 unidades de hambúrguer Hum Por que que eu fui topar esse desafio? Gente Chegou aqui os 10 hambúrgueres Olha a torre de hambúrgueres que a Natália pediu Você vai comer sozinha? Vou Não vou dividir com ninguém Tá bom, né? Vai lá, vai fundo Ai, sério Olha isso, mano Ai, é meu pãozinho preferido Hum 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 Confesso que agora até eu fiquei com vontade Beleza, rapaziada Chegamos aqui agora no shopping Vim trazer a Natália pra ver brinquedos, mano Ela simplesmente quis olhar brinquedos no shopping É porque eu vim aqui com a Lívia E a gente adorou esses brinquedos Tipo, você descobre o que que tem dentro Entendi Legais mesmo, viu? Inclusive, meu bem Você me dá esse Você já tinha me pedido 50 reais Você ainda quer que eu compre o brinquedo pra você? Exatamente Sim ou não? Ai, sim, meu bem Sim Então esse, deixa eu ver mais um Mais? Tá Sim, vai lá Vai, olha mais Isso é uma maleta de acessórios É uma maleta de acessórios Eu adorei, meu bem Você gostou? Eu amei Posso? Sim Pode comprar Claro Por que não, né? Meu bem Sempre foi meu sonho de infância Ter uma casa dessas aqui Nossa Ela é bem grande, né? E pelo visto Mil reais Pode É só se puder Sim Pode sim Pode levar Ai, meu bem Que bom Sabia que você não ia me decepcionar Só quero ver umas coisinhas aqui Tá Tá bom Eu não sei por que eu fui topar esse desafio Meu bem O que você tá fazendo aqui? Tá andando de skate? Você nem sabe andar de skate Mas eu tô querendo aprender Entendi Legal Inclusive Posso? Você tá querendo que eu compre esse skate pra você? Exatamente Sim ou não? Sim, meu amor Sim Ah, compra tudo que você quiser também Muito obrigada Meu bem Acho que agora a gente já pode ir embora Tá Pouquinha coisa, né? Que você quis comprar Gente, chegamos aqui pra Natália escolher algumas roupinhas, né? Porque dessa vez eu tive que trazer ela até numa loja de roupas Olha, amor O que você achou dessa roupinha? Você gostou? É, eu não sou a melhor pessoa pra você pedir opinião dessa vez Porque eu tenho sempre que falar sim, né? Então, sim Gostei dessa roupa E você quer me dar ela de presente? Ah, já entendi Já entendi qual que é a sua ideia Eu gostei muito desse vestido Deixa eu descansar um pouquinho Nossa, não é nada Eu só quero ir conversar com você Como assim? Conversar comigo? Você não vai pedir nada? Olha, meu bem Tem quanto tempo que a gente namora? Ué, sei lá Uns cinco anos? É, pois é E eu acho que já é bastante tempo, não é? Sim Isso é bom, não é? É, é bom Mas é muito tempo de namoro, entendeu? Então, o que eu pensei? Eu pensei da gente se casar Como assim? Casar? Sim Você quer casar comigo? Ah, é... Se você quer casar comigo? Me 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 I don't know why you wanna treat me this way